Nesse vídeo de hoje, nós vamos virar o Skin Sonic aqui no Brookweb Mas antes de começar o seu vídeo, é deixar o seu like e se inscrever no nosso canal Tudo bem, a primeira coisa vamos para o Roblox, o aplicativo Roblox vai clicar em Avatar E vai aumentar o tipo de corpo para 30 para 100 Depende de 30 ou menos, aumenta para 100 Feito isso, já está alto, caso não seja alto, clica no Avatar e mude para o Avatar padrão É ficar alto assim Feito isso, você vai clicar no seu Avatar para começar E a primeira coisa vai clicar em roupas, vai clicar nessa calça aqui E pesquise Skin Sonic E vai dar um Enter, que vai clicar nessa primeira aqui Pronto, ficou bem bonito Vai ditar Skin Sonic de novo, a camisa E vai clicar nessa aqui, na segunda aqui Vai ficar assim Feito isso, você vai mudar a cor, vai clicar nesta aqui E clique nessas cores E mude para o azul Feito isso, mude o rosto, vai ficar sem rosto Feito isso, retire o cabelo Se tiver objeto, retire também E na pesquisa, vai digitar em acessórios em Skin Sonic E vai lá embaixo, procurar nesta aqui Clica nesta aqui Feito isso, clique nessa animação Vou clicar na última Vou mudar para os todos aqui Terceira, quarta, quinta e sexta Eu acho que é aqui, cara Pronto, viramos o Skin Sonic Mas tudo bem Então pessoal, espero a gente gostar desse vídeo Se você gostou do seu vídeo, deixa seu like Se inscreva no nosso canal Siga também no Roblox Eduardo e OV02 Vai passar alguns vídeos de bloco que talvez goste E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho